Qual que é o nome da senhora? Marinês Marinês? O que a senhora está fazendo aqui no altar, dona Marinês? Ah, não sei, pastor Vem aqui, quer orar Só veio aqui orar? É Só não sabe o que a senhora está fazendo aqui não? Não Tem certeza? Tem certeza Absoluto? Absoluto A senhora falou pra mim Que a senhora estava enfrentando muita perseguição E a senhora via coisa ruim na frente da senhora Só falou pra mim Não Falou? Falei não Falou? Não falei não E a senhora? É que é muita perseguição Eu vejo muita coisa ruim na minha frente, sabe? Nossa Deus vai libertar Vai repreender esse mal Em nome de Jesus Quem ouviu ela falando isso aí, levanta a mão Olha, esse povo tudo aí falou Que ouviu a senhora dizendo isso Não falei não Tem certeza? Tem certeza Absoluto Absoluto Falou não Falei não Falou Falei não Falou Falei não Falou, irmão Falei não E eu estou ficando doido Não Não sei Eu sei que eu não falei Falou não Não E a igreja pode glorificar o nome dele? Não Pelo amor de Deus Reage dando grito de glória Porque Jesus ainda opera milagre Na vida daquele que não duvida Na vida daquele que crê Não, não induction 内ila to Skip Tens 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 Tens